Tudo bom, pessoal? Estou indo agora renovar a minha driver's license. Estou indo atualizar o meu endereço na minha driver's license. Nunca deixem de fazer isso. Nunca se esqueçam de fazer isso, porque é extremamente importante para vocês receberem aí as faturas de TOL, caso você não tenha esse aparelhinho aqui que eu tenho nos carros. É importante para você ter como comprovação de endereço de sua driver's license e, principalmente, se um policial parar você e ele perguntar se o endereço da driver's license está atualizado e você não estiver atualizado por um determinado período, cada estado coloca de uma forma, isso pode gerar para você, sim, várias dores de cabeça, inclusive em multa. Então, estou indo lá. Apesar de já ter aí um certo tempo, que eu não estou naquela casa antiga por causa do vazamento que teve lá. Eu, inclusive, mostrei fotos aqui, contei a história que aconteceu. A seguradora da casa tinha me colocado em um imóvel provisório até que eu encontrasse um outro imóvel que me agradasse ou que eles terminassem a reforma daquela casa. Eu optei por ir para outro lugar. Fiquei procurando enquanto o seguro daquela casa estava pagando. O meu seguro não era nem o seguro do proprietário. Enquanto o seguro do proprietário estava reformando a casa, o meu seguro estava me proporcionando um outro imóvel que eles arrumaram temporariamente para nos abrigar. Quando eu achei a casa definitivamente, achei faz uns 30 dias atrás, eu, um pouco mais, um pouco menos, precisei ativar todas as contas e aí algumas contas, elas demoram aí um tempo para entrar no sistema deles e principalmente conta de luz aí. E aí eu acabei indo agora lá. Acabei resolvendo ir hoje lá fazer isso daí. Então fica essa dica aí para vocês que é realmente muito importante. E quando eu estava indo lá, quando eu tinha feito o appointment, o agendamento para ir lá fazer a substituição, você tem que levar lá os comprovantes de endereço. E como eu já tive algumas surpresas por causa dessas comprovantes de endereço, eu sempre levo 3, 4, 5, porque às vezes eles dizem ah, não, mas isso aqui não é conta de consumo, então não pode. Ah, isso aqui não é conta de endereço fixo, então não pode. Ah, isso aqui não está impresso num papel egípcio, então não pode. Então eu já levo vários, tá? Se eu jure que vocês façam mesmo. Mas por que eu estou contando isso aqui para vocês? São dois assuntos aqui que estão atrelados e fica aí também uma dica aqui para vocês que eu acho que pode ser muito legal para vocês ganharem um dinheiro até extra. Obviamente você vai precisar do seu social, você vai precisar ter uma autorização de trabalho e você vai precisar também ter uma outra licença, que eu já vou falar sobre isso aqui com vocês. E é principalmente por causa dessa licença que eu estou indo fazer a alteração do endereço. Não só porque eu mudei, seria obrigado a fazer de qualquer jeito, mas daqui duas semanas vai ter um leilão do qual eu quero participar e eu preciso da licença com os endereços e todos os documentos, tudo certinho, tá? Qual é a minha dica de hoje aqui para vocês? Muitas pessoas chegam nos Estados Unidos ou em outros países e querem focar em uma única coisa. Quer dizer que isso é errado? Não, lógico que não. Eu acho que você tem que ter foco mesmo, você tem que ter direcionamento e você tem que fazer a coisa ali acontecer. Mas às vezes a gente percebe que existem idiotas iguais a esse daí, que entram sem olhar na frente da gente e ainda continuam andando devagarzinho, o cara do meu lado aqui quase bateu na traseira dele. Quando você chega, você vai perceber que nem sempre você vai ganhar o suficiente para estruturar a sua família e pagar as suas contas, as suas responsabilidades, o seu aluguel e tudo mais, logo de cara, no primeiro, segundo, terceiro, sexto mês. Então, o que eu costumo sempre dizer para as pessoas é foca sem dúvida nenhuma, foca naquilo que você quer fazer naquilo que você se propôs a fazer e naquilo que você quer fazer. Mas, paralelamente, você pode ir fazendo alguns negócios que vão te proporcionar uma renda que pode fazer uma diferença imensa no final do mês. E eu já disse para vocês aqui, eu gosto de negócios, eu prefiro ter vários negócios que dão um pouquinho do que ter um único negócio que dá um montão. Por quê? Se vem aí como houve a questão da pandemia, vocês vão ver aí, um negócio pode acabar com a renda total de uma família ou até mais famílias. Mas se você tem dois, três, quatro, cinco, seis fontes de renda ali, e algumas delas são fontes de renda passiva, você tem aí, por exemplo, um aluguelzinho que cai ali todo mês, eu prefiro ter oito aluguéis de mil do que ter um de oito mil. Por quê? Porque se uma pessoa ali tem dor de barriga, eu tenho sete oitavos para receber. Mas se eu só tenho um e essa única pessoa tem dor de barriga, eu tenho 100% a menos da minha renda. Então eu prefiro fazer isso. E eu sempre tentei falar, eu já contei essa história aqui para vocês, eu vou explicar como funciona. Muita gente fala em flipping de casa, mas flipping de casa, muitas vezes, além de você ter aí um valor mais alto para investir, não só na aquisição da casa, mas também e principalmente, porque esse é a cerejinha do bolo ali, você precisa ter um cash flow para reformar, para pintar, para colocar venda, para, enfim, pagar as custas ali que eventualmente tiverem que ser pagas. Então você precisa ter uma maior disponibilidade financeira. E eu, há muitos anos, faço flipping, vamos chamar de flipping, não sei nem se o termo correto é esse, mas eu faço flipping, entre aspas, de carros. Então, primeira coisa que você precisa aprender para isso. e não imagina que você vai ficar milionário fazendo isso aí, não vai, não vai ficar. Você vai ganhar um pouquinho a mais aí, vai dar uma equilibradinha aí na conta, vai dar para pagar uma prestaçãozinha ou outra aí, vai, certo? Principalmente se você tiver a manha de como comprar, o tipo de carro comprar, não adianta você querer brigar com dealers, não adianta você querer achar que você, ah, eu entendo tudo de carro, que eu leio quatro rodas, não sei nem se existe mais a quatro rodas, eu leio quatro rodas desde que eu era pequenininho. Ok, você pode ler a quatro rodas, não quer dizer que você entende de carro. Se você ler a Playboy, por exemplo, não quer dizer que você entende de mulher. Então, enfim, dá uma baixada na bola e lembra, a simplicidade é o que vai fazer você ter um resultado legal, bacana, positivo. E resultado positivo pode ser 500 dólares, pode ser 1.000 dólares, pode ser 2.000 dólares, pode ser 5.000 dólares. Eu acho que qualquer valor positivo é sempre legal, tá? Lembra, às vezes é melhor você ganhar 500 dólares do que você ficar muito tempo com o carro parado. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte, entra no site do DMV, do estado em que você quer morar, em que você está, em que você quer ficar, e veja quais são os requisitos para tirar uma dealer license. Em alguns casos, eu lembro que eu tinha a dealer license na Flórida, na Flórida você precisa ter o pátio, você precisa ter o parking dos carros, você precisa ter um lugar suficiente para abrigar aqueles carros, tá? No seu nome, seja um contrato de locação ou numa propriedade sua, enfim, você precisa ter. No Texas você não precisa ter o parking para colocar os carros. Você vai ter uma série de outras situações, por exemplo, em alguns estados você vai ter que ter o bonde, dependendo do tipo de estado, do tipo de situação, esse bonde pode ser mais alto, esse bonde pode ser mais baixo, esse bonde pode nem existir, pode nem acontecer. Então, depende do estado. A melhor coisa que você pode fazer é observar quais são as regras do... Olha, um policial é um xerife de moto aí atrás de mim, você vai ter que olhar quais são as regras do bonde e quais são as regras para você poder efetivamente fazer a estrutura que você vai querer tirar o seu dealer license, tá? Esse é um ponto um. Ponto dois, você vai ter que necessariamente olhar ali qual é o tipo de mercado que tem naquela sua região, né? Não adianta você querer vender carros médios ou carros baratos ou carros intermediários se de repente naquela região eles só compram carros de luxo ou não adianta você querer comprar um carro de luxo para vender em uma região onde você vai querer ter um giro rápido, onde você vai querer ter um giro mais direcionado com um público diferente, né? Então assim, lembrem de olhar e se orientar de acordo com o tipo de estrutura, o tipo de região e principalmente qual é o tipo de mercado com que você quer trabalhar. Não adianta você trabalhar com mercados grandes, trabalhar com carros caros em mercados médios ou pequenos, certo? Outro ponto, você precisa comprar à vista, tá? Quer dizer que para você participar de todos os leilões, né? Você vai precisar ter uma dealer license? Não, mas os leilões vão cobrar de você o valor à vista. Pelo menos todos os que eu participei, eles cobram de você o valor à vista. Alguns casos, você vai chegar lá, vai ver o carro, vai ligar o carro, vai ver que está tudo bonitinho, tudo perfeito, tudo certinho, mas na hora que você ligar o carro, você não vai ver alguns problemas ocultos que podem estar acontecendo ali e não vai saber o quanto você vai conseguir gastar naquele carro. Você só vai saber isso depois que você levar efetivamente o seu carro para um mecânico da sua confiança ou para alguma pessoa que eventualmente conheça e possa efetivamente dizer qual é o tipo de situação que você vai precisar gastar ou que você vai precisar fazer. Eu já comprei carros que estavam perfeitos, carros lindos, maravilhosos, não tinha que fazer absolutamente nada e eu tive casos em que eu tive que fazer uma série de coisas. Uma delas que eu me lembro aqui que eu tive que gastar um valor considerado e eu realmente não sei como é que aquele cara conseguiu fazer isso. Ele tinha gasto a parte interna dos pneus, dos quatro pneus. Era a parte interna, ou seja, não era a banda de rodagem interna, era a parte interna, era a lateral interna dos pneus. Não tinha como a gente ver isso. Eu só vi isso depois quando um deles acabou estourando, um dos pneus acabou estourando e eu acabei vendo os demais e a gente viu. Eu tinha que comprar quatro pneus novos para poder vender esse carro. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Comprou o carro para vender, sugiro que vocês deem um trato nele, façam uma limpeza bacana nele. Muitas vezes vocês vão comprar carros ali que são zero. Muitas vezes vocês vão ver carro zero nos leilões. É muito comum isso acontecer. As próprias concessionárias fazem aí a desova de estoque que está parado, que está ali. que eles querem acabar vendendo. Então eles vendem carro zero. Vocês vão ver muitos carros que entraram em troca. Vocês vão ver muitos carros apreendidos por bancos. Vocês vão ver... Existem outros leilões que inclusive são leilões de locadoras onde vocês vão pagar até barato no carro. Mas lembra, carro de locadora é um carro um pouco mais complicado. Eu já comprei um. Não vou dizer que eu fiz a besteira de comprar um porque não quero julgar. mas aquele carro específico no qual eu comprei eu tive aí uma série de dor de cabeça porque o carro realmente estava... Parecia que as pessoas tinham pego aquele carro para fazer rali no deserto. Você tinha areia dentro do carro para tudo quanto é lugar. Você tinha várias mangueiras ali queimadas ali de desgaste. Eu acho que inclusive devia ser de algum estado mais para o norte onde eles jogam gelo. Gelo não. Eles jogam sal por causa do gelo. Então realmente foi... Aquele carro estava muito ruim. Eu acabei gastando muito dinheiro para consertar o carro. Nem valeu a pena. Mas cada vez que você compra um carro dá um trato nele e vende você acaba tendo aí sim uma margem de lucro. Como eu disse para vocês se vocês forem com muita ganância não vai dar certo. Mas se vocês forem pé no chão na boa, equilibrado tendo consciência de que vocês vão ganhar um pouquinho em cada situação e que ganhar um pouquinho é muito legal melhor do que não ganhar nada vocês vão acabar tendo um resultado bem positivo e pode ser legal. Geralmente eu costumo achar que qualquer lucro em cima mais de 1.500 dólares 2.000 dólares é um lucro super legal que dá para fazer. Se você fizer aí um desse por mês você não vai ter tanto trabalho você pode tocar o seu trabalho normalmente você não vai ter tanto não vai precisar de tanto tempo para fazer esse tipo de coisa e obviamente você vai ter aí um lucrinho aí de 1.500 2.000 dólares a mais que às vezes ajuda nas contas de casa paga um aluguel e ainda pode ser que você ganhe um pouquinho a mais. Outra coisa que eu acho que é importante falar aqui para vocês é que depois de um certo tempo eu passei a trabalhar com carros diferenciados carros de um nível um pouco mais alto e muitas vezes quem me conhece está comigo mas me encontra em algum lugar ou alguma coisa assim às vezes ele me vê com um carro numa semana dois meses depois ele me vê com outro um mês depois ele me vê com outro e outro mês ele me vê com outro e aí ele fala poxa o Daniel é bilionário está rasgando dinheiro não é antes fosse Deus queira que um dia chegue é isso aí se Deus quiser são justamente carros que eu acabo comprando nessas condições e acabo vendendo também mais rápido do que eu comprei com certeza você pega carros às vezes com valor agregado mais alto você tem um público mais nichado mas tem poucos carros tem poucos desses no mundo talvez nos Estados Unidos às vezes no mundo e eu falo no mundo porque eu estava há dois meses atrás foi num leilão que eu peguei esse carro eu comprei um carro de 2019 tinha 250 carros desses no mundo foram fabricados 250 carros desses no mundo e tinha um valor bom muito bom então você acaba fazendo um arremate num leilão dá um mega trato no carro manda fazer um ceramic coating para ficar bonito brilhando dá um trato por dentro gasta aí uns 600 dólares para dar um trato bacana no carro e aí obviamente você vende com uma margem a mais você acaba ganhando 8 às vezes 10 mil dólares num carro desse que acaba sendo super interessante então fica essa dica aí para vocês se você quer ter um dinheiro extra quer fazer um trabalho extra obviamente lembrando que você vai precisar do seu social do seu work permit ou do seu green card ou da sua cidadania eventualmente se você já for cidadão você vai precisar disso aí para de repente fazer aí uma solicitação de um dealer license porque muitos estados não permitem que você compre que você compre e venda carros mais de 4 por ano alguns estados são 3 outros são 4 carros por ano é o máximo que você pode fazer em nome da sua pessoa física se você for fazer isso 4 carros para mim está bom lembra é o carro que você já tem e mais 3 se eventualmente você tiver um seu no seu nome aquele carro já conta como um deles então toma cuidado com isso senão pode dar dor de cabeça para vocês lá na frente e tirem a licença façam redondinho declarem paguem o imposto com certeza absoluta é uma forma de renda simples que vocês podem fazer e vocês vão acabar tendo aí um plus que principalmente quem está chegando acaba sendo muito importante aí para ajudar na renda familiar certo? fica a dica aí para vocês deixa aqui embaixo o que vocês acham desse tipo de vídeo de dicas mais simples assim eu acho que eu devo ter mais umas 3 ou 4 aí para falar se vocês acham que é legal esse tipo de vídeo comentem aqui eu vou tentar trazer algumas outras dicas aí para incrementar a renda familiar e obviamente ajudar a pagar uma conta ou outra principalmente no começo eu sei o quanto isso é importante fiquem com Deus um grande abraço obrigado